Salve salve turma, rim live aqui, se inscreva no canal com sininho, deixe seu like e bora para o vídeo. Polissemia são palavras de vários significados, porém de classificação gramatical e morfológica igual, enquanto homonímias assumem a mesma forma, porém de classificação gramatical e morfológica diferentes. Para sedimentar o conhecimento, exemplo de polissemia, o ponto de ônibus é ali, ele só marcou um ponto. Exemplo de homonímia, a pata machucou a pata, acabou? Não, emenda, mitose e meiose. Tchau!